Senhor, Tu estás comigo Não temerei o mal que a mim vier Tu dissestes que aonde eu estivesse Tu estarias comigo também Confiado na Tua promessa Seguirei, meu Jesus, seguirei Se no vale da sombra da morte Venha eu algum dia mandar Só te peço que dê-me Tua mão Para eu conseguir caminhar E lá mesmo no meio do bar Possa eu, meu Senhor, Te louvar E quando findar esta liga Já bem longe da tribulação Poderei então ver face a face O autor, o autor da minha salvação Jesus E com Ele num gozo eterno Estarei para sempre em Ti Ele num gozo eterno O autor da minha salvação Obrigado.